Fala pessoal beleza? Estamos aqui em cima do rio Piracicaba, vocês estão vendo aí a BR381 à direita, fluxo constante de veículos, exatamente nesse local crítico né, onde está a ponte sobre o Ribeirão Oncinha, aqui é chato tá, já fizemos vídeo aí sobre essas armadilhas que tem aqui, ponte em curva estreita, não cabe duas carretas, tem que frear, carreta tem que frear que senão bate na lateral da outra pelo menos, o Pema arranca um bocado de retrovisor, terrível, também já abordamos sobre essas pontes que já estão praticamente prontas, porém um traçado ali em cima não se definiu e falamos também dessa questão do leilão da BR381 em novembro deste ano ainda, então possivelmente a empresa ganhadora que deverá continuar as obras né, para solucionar esses problemas. Esse vídeo pessoal é só para trocar ideia com vocês, a respeito a uma obra que está acontecendo aqui nos túneis Piracicaba, só lembrando também, enquanto a gente vai passeando em direção lá, aqui teve um rebaixamento da tubulação de gás, da GASMIG né, devido a essas obras da BR381, ela tinha ficado alta, eles já fizeram esse trabalho aí, porém as obras estão paradas nesse sentido de duplicação eu digo né, porque outras obras de reparação a gente percebe que continua, por exemplo, nesse local aqui ó, olha só esse traçado aqui, presta atenção, vocês estão vendo aqui que tá havendo obras nesse ponto, os túneis Piracicaba estão ali ó, você vê também percebe a direita lá onde fica o gerador de energia, infelizmente, não entendo porque, até hoje gerador de energia, sempre tem rede elétrica aqui próxima, aqui acima, vocês podem ver, já fiz uns vídeos a respeito disso, aqui tem, ali acima, cadê o posto gente, tá aqui ó, certo, ali tem energia ali acima ali, bom, mas a questão de hoje é que essas obras são para desviar pelo menos esse pequeno trecho, esse pequeno trecho aqui, vocês estão vendo aí, percebem o traçado atual, esse traçado virá cá para cima, olha só, tá tendo até pavimentação aqui ó, é porque o seguinte, eles colocaram aquelas aduelas para fazer aquela galeria, para a captação da água da nascente que tem aqui ó, tem uma nascente nesse cantinho aqui, não sei se vai dar para a gente pegar direitinho, tá tendo muita sombra devido ao sol agora da tarde né, mas vamos lá, vamos ver se a gente capta essa água aqui, pelo menos, ali ó, deu para pegar sim, tem uma água aqui ó, neste ponto ó, percebe, olha só, nós estamos no mês de agosto, hoje 17 de agosto de 2023, época que não chove muito né, e mesmo assim, olha só que coisa linda essa mina de água ali ó, show de bola hein, pessoal não esqueça do like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, pode compartilhar, comentar o vídeo, fica à vontade, beleza? Então, essa água aqui, que nasce logo ali acima, percebe que ela precisa de um tratamento melhor que está sendo dado agora, fizeram obras anteriores, colocando até, tipo umas manilhas né, aí ó, tipo não, manilha, olha só, a captação, só que também percebemos que houve, e pelo visto que a gente, eu estou entendendo, está tendo um retrabalho, ou pelo menos já estava no escopo do serviço, porque eles colocaram a duelas, aquelas grandes, nesse ponto, está sendo pavimentada aqui nesse momento, é que o serviço aqui, pelo menos, está mais legal né, vamos dizer assim, porque eles desenhando o trânsito cá para cima, ao invés lá embaixo, já que aqui, esse ponto aqui já ficou pronto, essa galeria, para passagem de água, eles vão terminar, essa parte de baixo, onde está passando essa carreta, e, e aí desenhando o fluxo, eles permitem né, não precisar ficar fazendo com esse tempo parecido, eu pelo menos acho que não vai ter, se você tiver outra ideia, ou subir de algo, pode falar aí, fica à vontade, para correções, comentários, agradeço mesmo, agradeço muito, aquela água que está lá em cima, ela desce por aqui, exatamente nesse ponto, olha só, ela desce aqui ó, e ainda, está naquela, naquela manilha né, e parece que isso aí, não solucionou o problema, não teve uma, efetividade, não foi eficaz né, a água escorre aqui ó, por dentro das pedras, eles tinham feito uma escadaria aí, uma chuvada que teve, ela foi embora, tinha, tem registro dessa escada, aí que ficou pronta, esse é o trabalho, achamos que estava concluído, porém, como não foi eficaz, a escada caiu, não sei o que aconteceu, fato é que agora, está tendo uma outra obra, como eu disse para vocês, mesmo por baixo lá, daquele asfalto novo, já colocaram aquelas duelas maiores, que as grandonas, sabe, tipo galeria mesmo, mas a ideia aqui é a questão mesmo, de direcionar essa água para o rio Piracicaba, sem danificar esse asfalto, porque esse asfalto aqui, ele, ele constantemente, com o peso de, pelo menos veículos mais, mais pesados, ele dá fundamento, ele cria aí, até, meio fio no meio da pista, perigoso demais, principalmente para ciclista. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ou melhor, motociclista, ciclista aqui é meio difícil né, Flachô. Bom, Juan, então é o seguinte, as obras aqui são essas, interessante né, vai mudar o traçado, tá pessoal? Então, se você tiver, for trafegar por aqui, daqui poucos dias, provavelmente você vai passar nessa pista da esquerda acima aí, ó. Vou falar acima porque a carreta aí está mais baixa. Então, você vai sair do túnel e já jogar mais à direita. E aí, a gente sempre fala da questão da terra que desce nesse local. Aqui o outro traçado do outro túnel, ó. Tanto é que vai jogar para cá, já imediatamente, após a saída desse túnel, e também, vai entrar no túnel, vai entrar já direcionando aqui, ó. Já bem nesse ponto aqui, ó. Percebe né? Interessante, né? E a gente estava falando a respeito da terra que desce aqui, porque o barranco lá em cima derreteu. Lá em cima, ó. E com as chuvadas que virão, se Deus quiser, né, tem que chover. Não que para causar estragos, não é isso. É mais que nós precisamos da chuva também, né? Mas tem que ter medidas para conter a lama que vai descer. Senão vai acontecer isso aqui, ó. Você vê que a máquina aqui está tirando esses resíduos daqui, vamos dizer assim. Porque não é só terra, né? Desce areia, terra, olha só aqui por cima do caminhão o que está saindo, ó. Sai vegetação, galho de árvore. E estão limpando aqui para isso. Para que logo você tiver vindo de Belo Horizonte, sentido Vale do Aço, você vai sair do túnel e direcionar mais à sua direita. para poder pegar essa pista nova, sendo que também terá sentido contrário nela, lá, ó. Show de bola? Bom, é isso aí. No mais, muito obrigado pelo carinho da audiência. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.